Santa Maria Santa Maria A mãe medianeira Nossa padroeira Louvada em procissão Santa Maria Do acampamento Com tantos talentos Nativa a tradição É forte a devoção A mãe medianeira Nossa padroeira Louvada em procissão Santa Maria da dupla reunal, conversa informal Na boca maldita e as moças bonitas Lá no calçadão, cadena, estação, cidade que é bendita Santa Maria tem filhos por aí Quem esteve aqui, por certo voltará Nunca esquecerá o carinho e o calor E um gesto de amor que sempre encontrará Santa Maria do acampamento Com tantos talentos, nativa a tradição É forte a devoção A mãe medianeira, nossa padroeira Louvada em procissão Santa Maria do acampamento Com tantos talentos, nativa a tradição É forte a devoção A mãe medianeira, nossa padroeira Louvada em procissão Com tantos talentos, nativa a tradição Com tantos talentos, nativa a tradição Muitas delas de Salis. A mãe medianeira, nossa padroeira Com tantos talentos, nativa a tradição A CIDADE NO BRASIL